Bom, Brasil, eu ouvi o primeiro filme com o Eduardo Suplicy na propaganda política. Eu fiquei muito chocada com uma coisa. Acho que vocês todos também ficaram. Como é que a família do Suplicy deixou ele mexendo no fogão sozinho? Que tinha lá ele fazendo um café. Não é? Eu achei... Eu fiquei preocupada, Olavo. Você não ficou? Até porque o fogão era gás, não era lenha, né? Eu fiquei, olha, mortificada, assim. Fiquei muito preocupada. Porque depois que acontece alguma coisa, esse povo câmera, não sei o que, sai tudo correndo, ninguém se responsabiliza. E pra carregar ele, né? Suplicy fez outro filme, maravilhoso, que eu faço questão de dividir com vocês. Nasci em uma família tradicional, fui um aluno aplicado, decidi lutar boxe e conhecer de perto as desigualdades sociais. Me formei administrador, estudei economia nos Estados Unidos, voltei ao Brasil, dei aulas e escrevi artigos. Entrei para a política e fui eleito pela primeira vez há 40 anos. O meu compromisso é dedicar-me ainda mais para que todas as pessoas tenham uma vida digna. Volta, Suplicy. O Senado precisa. Ah, eu gostei das fotinhos. Ô, Mandar, sabe uma coisa que eu pensei? Será que naquelas fotos tem alguma foto da Marta ou eles tiraram tudo? Eu quero, aliás, aproveitar aqui, toda vez que eu vejo Suplicy eu penso nisso, pra mandar o meu abraço, pra Marta Suplicy, que aguentou isso 30 anos. Brasil, se você já tá aí quase dormindo de ver esse comercial 30 segundos, avalia 30 anos. 30 anos, 30 anos disso. Avalia isso decidindo se vai comer comida japonesa ou italiana, se vai jantar fora ou se vai jantar em casa, pra onde que vai viajar nas férias. É muita força de espírito, é ou não é, Olaf? Se vai assinar TV a cabo, se vai ligar um filme... Olha, é só sangue de Jesus tem poder. Mas eu acho que cabe uma investigação naquelas fotos, né? Pra ver se tem foto da Marta, se foi tirado ali, né? Eu acho que tiraram. Eu acho que agora ele tem namorada, ela já deve ter feito a limpa na casa. Saiu batendo nos todos os porta-retratos ali, tirando tudo um por um, né? Opa, já cortou das fotos. Cortou a Marta de todas as fotos que tinha na casa. Só na tesourinha. Opa, além do mais, porque a Marta, jovem, era muito mais bonita, não vou falar, que é maldade da minha parte! Desculpa, Jesus!